Como a Tarsila falou, eu vou estar apresentando hoje o estudo Habitação de Gestão Comunitária no Contexto da Covid-19, um estudo que foi lançado no fim de 2020 pela organização Urbamond. E a gente já chegou a compartilhar esse estudo com vocês, mandando esse estudo pelo WhatsApp, por e-mail, compartilhando nas atas das plenárias, mas a gente, revisitando ele, achou ele tão interessante que seria bacana ter um espaço só para a gente tratar dele, só dele na plenária, esmiuçar um pouco as descobertas desse estudo e compartilhar com vocês. Então, como eu falei, foi a Urbamond que lançou esse estudo, uma organização da França e da Suíça, que apoia ações com moradia no mundo inteiro, estuda formas coletivas de moradia. É uma organização que a gente tem uma parceria também, ela conhece o nosso projeto, nos apoia. Então, é uma organização bem interessante para quem tiver interesse de pesquisar. Também foi apoiado por uma outra organização, We Effect, que também trabalha nessa questão da moradia coletiva, das cooperativas, e todas elas fazem parte de uma rede chamada Co-Habitat, que é uma rede internacional importantíssima que, de certa forma, reúne várias organizações que trabalham o tema das habitações coletivas. A autoria foi do Pierre, Arnold e Nina Quintas, e quem traduziu para o português foi a Maria Fernanda, que é aqui do projeto, e o Tomás, que fazia parte da equipe, e hoje não faz mais, mas continua participando, nos ajudando quando ele pode. E, antes de a gente entrar no estudo em si, uma reflexão sobre o contexto dele. Bom, esse estudo foi desenvolvido em 2020, logo após o começo da pandemia. E a pandemia coloca muito em voga a questão da moradia. A pandemia se mostrou que tem uma relação direta com a moradia e afeta desproporcionalmente o direito à moradia onde ela impacta. O principal slogan de combate à pandemia foi o Fique em Casa, mas esse slogan traz várias questões também que surgem a partir dele. Mas como pode ser para pessoas que não podem ficar em casa ou para pessoas cujas condições de moradia não garantem a segurança sanitária suficiente para se proteger do vírus. Então, essa relação entre a pandemia e o direito à moradia ficou muito evidente, e deixou claro que a moradia adequada é fundamental para a proteção da saúde e da própria vida. Além dessa relação direta, a gente teve diversos casos de remoções forçadas durante a pandemia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente viu que diversos países adotaram ações para combater esses despejos, para limitar os despejos, ou então criar requisitos para dificultar os despejos. A gente tem países como Estados Unidos, diversos estados na Europa, Espanha, Inglaterra, Alemanha, uma série de países que impuseram restrições aos despejos durante a pandemia, entendendo que, num momento de crise sanitária como esse, o direito à saúde é mais importante do que o direito à propriedade, do que o direito de um proprietário reaver o seu imóvel. No Brasil, a gente teve uma campanha, a campanha Despejo Zero, que fez um levantamento de que houveram 84 mil famílias ameaçadas de despejo desde que começou a pandemia, e dessas, 14 mil foram removidas, efetivamente removidas. E, recentemente, eu acho que todos acompanharam que o Supremo decidiu, o ministro Barroso decidiu, pela proibição dos despejos no Brasil por seis meses, despejos de ocupações que já existiam antes da pandemia. Então, não se poderá haver, segundo essa decisão, despejos dessas ocupações pelo período de seis meses, reconhecendo uma questão básica e óbvia que todos já sabíamos de que a gente precisa preservar o direito à vida nesse momento, além dessa prerrogativa individual de garantir uma propriedade. Então, foi um avanço, uma vitória, mas está longe de significar, de certa forma, uma vitória absoluta. A gente ainda tem pessoas ameaçadas de remoção no Brasil que serão colocadas numa condição muito vulnerável se esse despejo for efetuado. E aí, gente, também antes de entrar no estudo, ele faz uma reflexão sobre as habitações de gestão comunitária. E o que é exatamente essa forma de habitação? O que é uma habitação de gestão comunitária? Apesar da gente não ter uma definição específica sobre essa modalidade, a gente tem diversos elementos que são encontradas nessa forma de moradia, como, por exemplo, a participação dos moradores na construção e na governança do território. Você tem uma visão não especulativa, não mercadológica da moradia. A ideia de que a terra não é uma mercadoria, mas ela é sim uma... Ela carrega uma função social de garantir uma coisa, de garantir uma moradia. e essa função deve ser prioritária à sua condição de mercadoria. A gente tem uma organização comunitária, diversas organizações comunitárias, e a gente tem um protagonismo dos moradores na decisão sobre o território, sobre os rumos da comunidade. E a gente tem também diversos modelos de propriedade coletiva, que podem existir em diferentes formatos específicos, mas que estão presentes nessa modalidade de habitação de gestão comunitária. E, por fim, a gente tem a garantia do direito à moradia adequada e a permanência das famílias, uma preocupação primordial em garantir que as famílias possam permanecer na terra. Então, mais ou menos, esses elementos configuram essa modalidade que é a habitação de gestão comunitária. E a gente... O estudo, ele traz três diferentes tipos de habitações de gestão comunitária. O primeiro deles são as cooperativas habitacionais, que são essa união de pessoas que se unem com um objetivo específico de produzir e digerir moradia. O principal exemplo no mundo das cooperativas habitacionais é no Uruguai, com as cooperativas de ajuda mútua, que foi um movimento importantíssimo que inspirou diversos países, inclusive o Brasil, no sentido de ter uma produção cooperativa de moradia e uma administração também das cooperativas. E no Uruguai, elas são muito comuns no território. E esse movimento cooperativista que nasceu, principalmente se desenvolveu com muita intensidade no Uruguai, ele carrega diversos princípios, como, por exemplo, a autogestão, a ajuda mútua entre vizinhos, entre moradores e técnicos, a ideia, a proposta de construção via mutirão, o controle comunitário sobre a terra e a propriedade coletiva, a ideia de que a propriedade não pode, a terra não pode ser apropriada individualmente. Aqui eu trouxe algumas fotos de cooperativas pelo mundo, a gente vê essa lógica da solidariedade, da ajuda mútua na construção e também na gestão, não é uma lógica mercadológica de construção de moradia, muito pelo contrário, uma lógica pautada pela coletividade, não poderia deixar de trazer uma foto do Esperança, essa aqui abaixo na esquerda, durante esse processo de construção da comunidade, porque o Esperança, o conjunto Esperança, ele foi muito influenciado por esse ideal cooperativo que nasceu no Uruguai. Então, toda a história da comunidade, do mutirão, da construção das casas em comum, veio muito, foi muito inspirada pelos princípios que eu acabei de colocar, do cooperativismo. As cooperativas também têm uma dimensão política muito importante, estão sempre fazendo manifestações pelo direito à moradia, então, tendem a ser movimentos bastante politizados e conscientes acerca dos direitos mais fundamentais. Bom, a segunda modalidade é o TTC, que eu acho que não vou entrar em detalhes porque vocês já conhecem, mas é justamente essa ideia de uma terra pertencer a uma organização que é controlada pelos moradores e essa separação entre a terra e as construções. A terra pertence à coletividade e as construções são individualmente de cada morador. E o objetivo principal é de retirar a terra do mercado e garantir moradia e o fortalecimento comunitário. Aqui, algumas fotos de TTCs pelo mundo, que temos aqui em cima, na direita, um TTC na Bolívia, que a gente até descobriu recentemente, mais um exemplo muito interessante na América Latina. Aqui, um mapa, mais ou menos, que a gente vê os TTCs distribuídos pelo mundo, mostrando como a gente já tem bastantes TTCs acontecendo, funcionando. E a última modalidade que a gente tem de habitação de gestão comunitária são as habitações colaborativas e comunidades intencionais. Essa modalidade é um pouco mais genérica e ela engloba qualquer forma de habitação coletiva que não se adequa a uma cooperativa ou a um TTC. Em geral, elas são formas de moradia voltadas para grupos e identidades específicas, como, por exemplo, comunidades de idosos, de estudantes, minorias étnicas, grupos religiosos, para a população LGBTQI+. Então, geralmente, ela tem esse ideal de ser voltado para um grupo específico e ela carrega a noção de convivialidade, de convivência, de viver em comum, uma gestão coletiva do espaço. Então, é mais ou menos um modelo um pouco mais abrangente que incorpora quaisquer modelos que não são TTCs ou cooperativas. E aqui algumas fotos dessas formas de habitação coletivas. E, apesar de terem essas diferenças entre si, é importante a gente considerar que os elementos comuns entre elas, a gente vê tanto nas cooperativas, nos TTCs e nas comunidades intencionais, é o princípio do coletivo um pouco norteando aquela comunidade e a forma que ela vai ser governada e um profundo controle dos moradores sobre o desenvolvimento local, sobre os rumos daquele território. E, mais ou menos, esse é o objeto do estudo, Habitações de Gestão Comunitária. E agora vamos mergulhar no estudo em si. Como é que ele aconteceu? Foi um estudo global, ele recebeu respostas de 72 países no mundo, foram mais de mil pessoas participando que responderam ao questionário proposto pela Urbamondi. e cada participante teve que responder qual é a sua forma de moradia, de que forma a pessoa habita. Então, você tem essa divisão, tem pessoas que moram em propriedades individuais já quitadas, ou seja, que já terminaram de pagar, em propriedades individuais que ainda estão em compra, ainda estão pagando as prestações, pessoas que alugam, alugam, pessoas que vivem sob o aluguel social, pessoas que vivem em moradias emprestadas, pessoas que vivem em TTCs, em cooperativas habitacionais e pessoas que vivem numa posse regular. Essas foram as principais modalidades respondidas pelos participantes. Aqui, esse mapa mostra a abrangência do estudo, como a gente pode ver, teve respostas do mundo inteiro, bastante diversas, de realidades muito diversas. e aqui uma distribuição geográfica das respostas. Foi mais ou menos, teve uma, enfim, tanto a América Latina, Ásia, Austrália, Europa e África e Oriente Médio tiveram bastante uma participação expressiva de pessoas participando do estudo. E aqui, esse gráfico mostra a distribuição dos participantes por cada uma dessas modalidades que eu citei. Então, a maioria deles vive sob o aluguel, são locatários, depois, a maioria, depois dessa, vive numa propriedade individual já quitada. As cooperativas habitacionais aparecem aqui com 13% dos participantes, moram em cooperativas, e os TT6 foi uma porcentagem pequena, foi menos de 2% dos participantes vivem em TT6. Então, se a gente juntar TT6 e cooperativas, dá mais ou menos 15% dos participantes. E agora, vamos para os resultados desse estudo. A primeira pergunta foi sobre a COVID em si. Quantas pessoas houveram casos de COVID na sua comunidade? E 80% dos participantes disseram que sim, que conheceram pessoas que foram infectadas e que no local onde moram houveram casos bem próximos. Aqui, uma distribuição por região, mas a gente vê que permanece bastante próxima, entre 70% e 90% das pessoas tiveram contato com pessoas que pegaram COVID. O impacto econômico, 60% relataram que o impacto da pandemia foi bastante alto sobre o emprego e sobre a economia local, e mais de 40% perderam mais da metade ou toda a sua renda. Tivemos um impacto bastante grave. Aqui, a gente vê esse impacto distribuído por região. O impacto foi maior aqui na África e Oriente Médio, na América Latina e na Ásia e Austrália, e na Europa o impacto foi bastante menos expressivo, como a gente vê. Mas a média de pessoas que ou perderam toda a sua renda ou mais da metade é de 42%. Então, boa parte dos participantes. E agora o ponto principal, gente, para a gente discutir, que foi a questão das remoções forçadas. 21% dos entrevistados sofreram algum tipo de ameaça de despejo durante a pandemia. E essa ameaça pode assumir diferentes formas, como a tentativa de despejo pelo proprietário, no caso de pessoas alugando ou de ocupações, ou tentativas de despejo pelo governo, como as que a gente está bastante acostumado aqui. Execuções hipotecárias por bancos, pessoas que não conseguiram pagar o empréstimo bancário, o banco, então, tenta reaver aquele imóvel. Processo de gentrificação e aumento dos custos de vida e crises ambientais e sociais. Também são outros casos de remoções forçadas. E esse gráfico é importantíssimo, porque ele vai mostrar como essas ameaças de remoção afetaram cada uma das modalidades de moradia. Então, a modalidade mais impactada pela ameaça de despejo foi a posse irregular da terra. 40% das pessoas que participaram, que vivem nessa modalidade, que vivem de forma irregular, foram ameaçados de despejo. Depois, a gente tem o aluguel social, que também foi uma causa grande dessa ameaça de despejo, seguido pelo aluguel privado. e o mais interessante que a gente pode ver aqui é que as únicas modalidades que não foram relatadas nenhuma ameaça de despejo foram as cooperativas e os termos territoriais coletivos, justamente as habitações de gestão comunitária. Isso é muito interessante, isso salta aos olhos como não houve nenhum caso de ameaça de despejo nessas nessas modalidades e faz a gente refletir um pouco sobre como cada modalidade gera segurança da permanência e segurança da posse. Aqui, esse gráfico mostra quantas remoções foram, de fato, efetivadas. Então, a gente vê que as ameaças que são aqui em cinza foram muito maiores do que as remoções efetuadas, mas, de qualquer forma, houveram bastantes de emoções efetuadas entre as pessoas que participaram do estudo. E essa imagem aqui, gente, é um espectro que o estudo preparou, que ele mostra o grau de segurança da posse de qualquer uma de todas as modalidades habitacionais descritas. Quanto mais próximo desse centro, mais seguras são as modalidades, mais elas apresentam uma maior segurança que a pessoa vai ter de permanecer na sua moradia e não ser despejada. Então, a gente vê o TTC e as cooperativas nesse núcleo central. Logo depois, a gente tem modalidades menos seguras, que garantem uma segurança da posse menor. E quanto mais fora desse espectro, são as modalidades mais inseguras, que é o aluguel sem contrato e a ocupação irregular. essa é a conclusão do estudo. E ele mostra que modelos coletivos de posse são mais protetivos em termos de segurança da posse. Eles conseguem garantir uma proteção maior contra as execuções de bancos, pessoas que não conseguem pagar os seus empréstimos. Muitas cooperativas e TTCs criam uma provisão de fundos de segurança para enfrentar momentos de crise. Eles têm uma facilidade maior em obter apoio de instituições habitacionais públicas ou privadas por já estarem inseridos em redes de solidariedade, redes de apoio. Tem um poder maior de negociação com os bancos, porque se houver um empréstimo em nome de um TTC ou de uma cooperativa, o banco vai negociar com toda a comunidade, com aquela coletividade e não individualmente com cada morador. Isso dá uma força maior, um poder de barganha maior para a comunidade. E a conclusão final do estudo é que esses arranjos habitacionais coletivos apresentam uma maior resiliência para enfrentar momentos de crise. Quando a gente tem uma pandemia ou uma crise financeira, momentos de instabilidade, esses arranjos coletivos são mais efetivos, são mais seguros para garantir a permanência e para evitar a remoção. Essa é a principal conclusão do estudo, é algo para a gente refletir, bastante interessante. E, além dessa conclusão, além dessa proteção contra os despejos, a gente vê a importância da organização comunitária para enfrentar a pandemia também, a importância de iniciativas locais de organização de diversas frentes, como, por exemplo, segurança alimentar, prevenir contágios para geração de renda, educação, combate à violência doméstica, enfim, a importância de iniciativas de organização local justamente para enfrentar os impactos negativos, os impactos cruéis de uma pandemia, de uma crise de qualquer tipo. A gente vê uma formação de redes de solidariedade entre vizinhos para apestar apoio mútuo uns aos outros. Esse estudo ressalta que, dentre essas organizações, tem um protagonismo muito forte de mulheres na liderança e na atuação dessas organizações, da formação dessas redes de apoio. E o estudo também mostra que você tem uma maior intensidade dessas organizações comunitárias justamente para pessoas que vivem em TTCs ou cooperativas habitacionais. Então, as pessoas que moram em modalidades coletivas de moradia são mais engajadas em redes de vizinhança e em organizações comunitárias justamente para combater esses impactos negativos da pandemia. Trouxe algumas fotos do que são essas organizações, essas iniciativas para a gente dar uma olhada. Essas fotos são do próprio estudo de pessoas que responderam ao questionário do estudo. Então, a gente tem ações de diversas e diferentes áreas importantes, desde a geração de renda até a proteção, a prevenção de contágios, até a educação. E isso fez uma diferença enorme para essas pessoas. Aqui, esse gráfico mostra que as pessoas responderam se a participação em redes de vizinhança foram importantes para lidar com a pandemia e a maioria absoluta colocou que sim, que foram muito relevantes ou relevantes. E, de novo, essas organizações foram bastante presentes justamente em TTCs e em cooperativas. E essa foi a pergunta final do estudo, que pergunta se você considera que a propriedade coletiva da terra é uma vantagem em momentos de crise econômica e sanitária em comparação com outras modalidades. E essa pergunta foi só para pessoas que moram em TTCs e cooperativas e quase 90% diz que sim, que considera a sua forma de moradia, essa forma coletiva, muito importante para lidar com uma pandemia, por exemplo, para enfrentar uma pandemia. E aí, eu trouxe algumas fotos aqui para finalizar de quais foram essas cooperativas, esses TTCs que participaram do estudo. Esse aqui em cima na esquerda foi o TTC de Boston, de Dudley Street, que inclusive nós recebemos aqui na plenária um dos líderes lá de Boston, que foi o Tony Hernandes, que conversou com a gente. Cooperativas na Guatemala, em El Salvador, no Quênia. E, por fim, alguns depoimentos dessas pessoas, pessoas que moram em cooperativas ou TTCs, que trazem essa ideia de que a propriedade coletiva reduz o medo do despejo, a ameaça do despejo. Aqui a gente tem uma pessoa que coloca a importância de um empréstimo coletivo, que muitas cooperativas fazem empréstimos coletivos, que, além de garantir um apoio financeiro para as famílias, é um empréstimo mais seguro, porque impede que um banco, enfim, torna mais difícil a execução desse empréstimo por um banco. Essa pessoa aqui da cooperativa de Quilacoio, na Bolívia, diz que ela costumava viver em casas alugadas e que, se continuasse vivendo assim, agora ela teria sido removida, como todas as pessoas que perderam sua renda. E, graças à cooperativa, foram protegidas e houve um cuidado um com o outro para evitar o contágio. e, por fim, uns depoimentos de TTCs que participaram. O TTC de San Juan, em Porto Rico, o Canho Martin Penha e o TTC de Dudley, que trazem um pouco o potencial, a força dessa propriedade coletiva, dessa forma de viver em coletivo para enfrentar momentos de crise, a resiliência que essas formas apresentam. E é isso, principalmente, gente, que eu tinha para trazer, que é um estudo bastante interessante, que ele abre muitas portas para a gente pensar o TTC, o potencial do TTC, e queria discutir com você. E, por fim, uma reflexão. Por que segurança da posse é importante? Qual o sentido da segurança da posse? A segurança da posse permite... A segurança de você permanecer na sua moradia permite que você faça planos para o futuro, permite que você faça ações de melhoria na sua própria moradia, na sua própria comunidade. O medo, o risco de você ser despejado a qualquer momento impede uma vida digna mesmo. Você tomar os meios de ampliar, de se desenvolver e de melhorar de vida mesmo. Então, esse é um dos potenciais desse estudo, essa dinâmica de que essas modalidades coletivas apresentam um grau muito maior em termos de segurança da posse. E é isso, gente. A gente vai estar mandando esse estudo para vocês, para quem tiver interesse de ler. Eu acho bem interessante. E queria agora abrir o microfone.